Oiê! A introdução alimentar chegou aqui em casa, a gente começou e aí eu quero fazer uma série de vídeos mostrando pra vocês os itens, a Sereninha comendo, como que a gente tá fazendo, enfim, eu vou separar um bocado de vídeos por aqui e o de hoje são os itens pra começar uma introdução alimentar. Vamos lá? A primeira coisa de resolver na introdução alimentar, na minha opinião, é onde a criança vai comer. Eu acho muito importante sinalizar que aquele é o local que chegou a hora da alimentação, porque eu acho que os bebês vão procurando essa previsibilidade de uma forma geral. Tem gente que alimenta no colo, tem gente que alimenta no carrinho, eu sou da opinião que é muito importante ter um local só pra isso. Existe a cadeirinha portátil, como essa que eu tô mostrando, que ela é mais compacta e você vai colocar ela numa outra cadeira, então ela acopla na cadeira e com o cinto de segurança a criança fica presinha, né? Tem o cinto pra cadeira e tem o cinto pra criança mesmo. Ela tem essa regulagem de altura, então ela vai acompanhando o crescimento da criança e também dá pra você levar pra restaurante, pra viagem, é uma coisa bem compacta mesmo, dá pra deixar no carro e cada vez que você precisar você recorre. E tem esse outro modelo, que é o cadeirão convencional, que eu acho que é o modelo que a gente mais conhece, que a criança já fica no alto, no seu próprio ambiente, né? Assento, bandeja e tudo mais. Bom, depois de escolhido entre cadeirinha portátil, cadeirão ou, no meu caso, as duas, aí a gente chega na parte de utensílios propriamente. Eu vou começar pelos pratos, que eu acho que é um local onde a criança tem bastante contato. Eu acho muito legal a gente deixar a criança pegar nos alimentos, conhecer as texturas, diferenciar realmente aquele alimento que é mais pegajosinho do alimento que é mais sequinho, o maior por menor. Horas eu gosto de dar eu mesmo, no formato tradicional, e em outros momentos eu gosto de mesclar com a possibilidade dela explorar e ela mais brincar com a comida do que, de fato, me preocupar com a alimentação. A alimentação, nesse começo, ainda é uma forma de conhecimento, porque o bebê tá muito acostumado com líquidos, né? A mamar, seja no peito, seja na mamadeira, e realmente esse começo a gente precisa ter muita paciência, é um momento de descoberta. E eu acho que tocar nos alimentos também faz parte dessa descoberta, mais do que propriamente comer, é essa apresentação e como a gente vai tornar esse momento agradável. Esse pratinho, ele é dois em um. Deixa eu tirar a colher aqui pra mostrar. Então, aqui é um prato menor e tem essa divisória de descanso de colher, né? Aqui assim. E esse daqui é uma de sopa. Os dois têm antiderrapante aqui embaixo, então impede da criança bater no prato e ele voar. Esse aqui é mais fundo e ele serve tanto pra colocar comida, quanto pra você colocar um pouquinho de água quente e manter a temperatura. Porque nesse início da introdução, é um processo lento, demorado e muitas vezes aquela comidinha que você deixou ali morninha, né? Assim, num contato gostoso pra criança comer, ela vai esfriar muito rápido. Então, eu acho bem bacana essa questão de poder deixar aqui o quentinho e você ficar despreocupada que tá numa temperatura agradável pra criança comer, mesmo que a alimentação se estenda e demore um pouquinho mais. A colherzinha que vem nesse kit, o kit, na verdade, é o copo, esses dois pratinhos e a colher. Ela é torta mesmo, tá vendo? Mas é num modelo, num formato que já facilita na hora de dar pro bebê, pra gente não ficar toda torta e já pensando nisso. Falando no copinho, é muito importante nesse início que tem essas alças, porque a criança ainda não tem a destreza, ela ainda não tem esse movimento de pinça quando ela começa a comer. Então, esse movimento de pegar assim, ela consegue. E aí, é fácil dela agarrar e conseguir levar pra boca. Ele é todo de silicone, então, nada de machucar o bebê que tá começando, né? Nessa introdução dos líquidos. A Serena ainda não pegou água direito, eu tô dando até aqui cheio. Eu tô dando aos pouquinhos, com muita paciência, que realmente é uma coisa nova, né? Não tem gosto de nada, é diferente do mamar que ela tá acostumada. Então, a gente tem que ir aos pouquinhos. Toda hora eu ofereço, horas ela quer, um pouquinho, horas ela não quer nada. E assim a gente vai indo. Mas eu tenho deixado ela agarrar e ela às vezes usa como mordedor, assim, ela põe no canto da boca e fica. E tudo bem, porque quanto mais ela dá essas mordidinhas, vem um pouquinho de aguinha na boca e ela vai tendo esse primeiro contato. Eu acho que a palavra-chave na introdução alimentar é paciência e calma mesmo. A gente tem que pensar que o principal alimento do bebê até um ano de idade é o leite. Essa fase de apresentação é pra criança conhecer, é com muita paciência, é no tempo dela, sem muito estresse, de assim, meu Deus, ela não tá comendo, ela vai emagrecer. Não, tá tudo certo. Depois você dá o leite, né, seja amamentando, seja na mamadeira, e ela vai ter o aporte de nutrientes que ela precisa. Um outro item que pra mim é novidade é o babador descartável. Ele não é novidade nenhuma no mercado, mas na época da Lelê eu só usei os convencionais. Continuo gostando dos convencionais também, mas eu acho que é muito legal ter desse em casa pra um momento de pressa, que você tá ali e não tá conseguindo higienizar e deixar o outro bonitinho, e também pra comer fora de casa. Porque você coloca na bolsa de passeio, ele não faz volume nenhum, você coloca alguns, usa e descarta, não tem, né, aquela coisa de sujar, ficar com aquele item sujo na bolsa. Eu achei muito, muito prático. Outro ponto muito importante são os potes. E esse aqui tem uma questão especial. Ele é térmico, então é muito bacana pra você usar na hora que sai de casa e vai pegar a refeição da criança. Você consegue colocar aqui a comidinha quente dela, mantém a temperatura. E aqui dentro, eu achei muito inteligente, já vem com uma colher, ó, que é uma colher portátil mesmo. Então você tá com o kitzinho completo, rapidinho. E aqui você pode deixar uma frutinha, uma sobremesa pra criança já pronto. Os potes, eles vêm com essa coisa de acoplar um no outro, que eu achei muito legal. É um mecanismo, aqui embaixo só tem um cliquezinho, aqui também, e aí você coloca e tá feito. Eles têm caixa. A mesma coisa, esses daqui. Primeiro que eu gostei muito também, que eles são de rosquear. Então não corre o risco de você colocar na bolsa e abrir e fazer um estrago. E aí você consegue acoplar um no outro e eles têm de diferentes tamanhos. Então vem um maiorzão e dois pequenininhos. É muito importante ter pote, tanto pra usar em casa quanto fora de casa. Eu gosto de deixar umas comidinhas congeladas. Não pra consumo diário, mas pra uma emergência. Então algum dia que eu tô sozinha em casa, algum dia que não deu tempo de fazer aquela comidinha fresquinha, eu recorro à congelada. Então eu deixo sempre porcionadinho e só pego ali o que eu preciso pra aquele dia. Estes são alguns dos utensílios de primeira necessidade pra introdução alimentar. Como eu falei no início, eu vou vir com mais vídeos com esse tema, porque é algo que me agrada bastante. E pras mamães de primeira viagem, que estão começando nesse mundo da alimentação, eu queria dizer pra não se assustarem. Parece muitos itens, parece um bicho de sete cabeças, mas é tudo muito simples, é uma coisa fisiológica nossa. É uma novidade pro bebê, é uma novidade pra nós como mães. Então assim, eu acho que quanto mais a gente encarar com leveza e com a certeza de que as coisas vão fluir e vão se encaixar, melhor vai ser. Pode ser um pouquinho difícil no início, tem bebê que começa comendo muito, tem bebê que começa comendo nada. Mas todo mundo termina comendo, porque a gente tá aqui hoje e necessariamente se estamos aqui, estamos nos alimentando assim como a gente respira. É uma necessidade fisiológica. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal. Tchau, tchau!